Olá, bom dia, boa tarde e boa noite! Estamos começando mais um vídeo em nosso canal. Estamos preparando o nosso levante para receber a nossa laje. Então, pessoal, vamos bater a laje, como vocês estão vendo. Está aí as ferragens, tudo bonitinha para estar recebendo a laje. Com essas ferragens, como eu não sou pedreiro, não entendo muito bem. Eu acho que está fazendo... Acho não. É o acorrentamento para receber a laje. Então, estamos preparando tudo bonitinho. Estamos deixando tudo para que possa receber a laje. Compramos madeira, o mato cresceu mais uma vez. E tem aí bastante brita que sobrou. Meu pai, meu paizinho. Olha ele aí. Meu esposo verificando tudo para ver se está tudo legal. Legal, porque, infelizmente, não tem como ele fazer tudo. Ele deu início, a marcação, para estar iniciando o levante. Mas tivemos que ver um pedreiro para estar concluindo o levante. Porque precisamos trabalhar para que a gente possa ter dinheiro para estar comprando os materiais de construção. Mas vou deixar vocês aí um pouquinho com a nossa construção. E, desde já, deixe seu like, curte bastante, deixe um comentário. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E, desde já, deixe seu like, curte bastante, deixe um comentário. E, desde já, deixe seu like, curte bastante, deixe seu like. E, desde já, deixe seu like, curte bastante, deixe seu like, curte bastante, deixe seu like. E, desde já, deixe seu like, curte bastante, deixe seu like. Então, depois que a gente tirou a terra, a gente precisou aterrar o tubo para proteger de carros, para assim não quebrar. Também estamos iniciando a nossa armação Estamos dando início à armação da laje Nossa laje vai ser a laje de inzopor Depois da armação da laje Iniciamos o escoramento Obrigada por assistir o vídeo do canal Então até a próxima Fique com Deus Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau